Programa Mulher Brasileira Entrevista Se é pronto eu vou ser aqui Não adianta fingir que tudo mudou Eu já sei de cor Tudo que se planejou Sem os olhos meus Sem os olhos meus Espero que essa noite caia Afora venha marcar Vamos em entrevista cultural, né? Sexta-feira é dia da gente, claro, conhecer e saber mais sobre algum artista, sobre algum show, uma peça de teatro. Hoje a gente vai falar sobre mulheres, né? Porque hoje em homenagem ao Mês das Mulheres, a cantora, compositora e violonista Karen Martins, ela lançou a faixa título do trabalho intitulado Desejo Meu. Dona de voz marcante e suave, a intérprete tem raízes principalmente na nossa querida MPB. Vamos saber mais sobre a carreira e a vida da Karen Martins. Bom dia, Karen. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Olá, muito bom dia. É um prazer estar aqui no programa. Eu que agradeço conversar com você. É sempre bom. Ainda mais conhecer trabalhos novos, né? É sempre interessante a gente ter esse espaço. É importante, né? Para divulgar, ajudar as pessoas, né, Karen? Então vamos começar para os ouvintes conhecerem um pouquinho você. Como é que foi o seu primeiro contato com a música? Olha, meu contato com a música começou muito cedo, né? Porque eu tive muitos músicos em família, mas músicos de hobby, né? Então, assim, não seguiram profissionalmente, mas cresci com eles tocando em festas e tal. Foi a minha mais forte inspiração desde pequena, né? E as suas influências aí? Quem você gosta de ouvir, costuma ouvir, ouvia mais nove, não ouve mais? Como é que é a sua trajetória aí de influência? É muito louco isso, né? A gente vai migrando algumas coisas, mas tem algumas referências que não saem da gente. Bom, eu gosto muito da Velha Guarda, né? Eu gosto muito de Tom Judinho, eu gosto muito de Chico, Caetano pra caramba. Mas hoje eu gosto muito do som pop também, né? Hoje eu venho me lançando mais no mercado pop. O meu som foi se transformando de uma MPB mais clássica para um som mais pop. Então, naturalmente, a minha referência de som hoje, eu gosto de uma referência mais bariniana, Cinco a seco, gosto de Ana Vitória, acho que é um som bem interessante também, Ruba, acho que são as referências mais novas, assim, né? E esse seu trabalho que você está lançando, né, nessa fase aí desse mês, teve participações nas gravações? Como é que foi? Conta pra gente. Sim, eu tive, na verdade, a produção do Paulinho Vaz, Paulinho Vaz da banda Supercombo, né? A participação também do Léo, que é o vocal do Supercombo, que fez, criou as guitarras, que é esse riff principal da música, né? Legal. E aí, assim, é muito bacana porque eu sempre tenho o contato deles em boas partes, assim, por sempre me produzirem, né? E, assim, hoje em dia, né, com todas essas mídias digitais, as pessoas acabam tendo essas opções, né, além de gravadora, né, tem internet, tem a YouTube, e aí por aí vai, né, hoje em dia são várias possibilidades. Como é que você vê os prós e contras desse empreendedorismo dos músicos e dos artistas para desenvolver a carreira? Olha, na verdade, eu nem encontro muitas coisas contras, não. Acho que eu vejo muitos favores. Porque, é... Bom, pensando, né, hoje, por exemplo, devido a essas plataformas todas digitais, eu tenho esse acesso, mesmo sem uma gravadora, hoje eu tenho fã-clubs até em Portugal. Olha que maravilha, né? Que maravilha. Pessoas que, através desse som, acabaram indo pra lá, né? Então, assim, em São Paulo, eu tenho bastante público em lugares que eu nunca toquei, então, isso seria antigamente um trabalho de gravadora, e hoje, pelas plataformas, a gente consegue ter esse acesso todo, né? Então, assim, acho que eu sou bem grata. Eu acho que ainda não encontrei nada contra. Acho que só os próximos. E aí, o que você usa aí das mídias sociais? Pra divulgar, pras pessoas até, de repente, te procurarem também. E também dica pros ouvintes. Vai que, de repente, tem um ouvinte aí que tá... Ai, como é que eu faço? O que eu quero me lançar, né? Dá dica aí pra galera, já que você já tem o fã-clube até, em lugares sem nem mais de nada. É, bem mais. Bom, acho que, assim, o streaming é muito legal, né? Então, assim, todas as plataformas de Spotify, Deezer, iTunes, YouTube, todos os acessos de música digital tem que estar em ordem, assim. Acho que é o primeiro plano, o plano A, que tem que estar bem ativo. É, e eu acho que, assim, as pessoas normalmente têm várias redes, né? De comunicação. Tem Instagram, Fanpage, tá, tá, tá. Eu uso apenas o Instagram, que é o meu acesso mais forte. Ah, legal. E aí, não sei se também... Isso eu tô estudando ainda, mas eu acho que é um público específico também de Instagram, né? Eu percebi ao longo dos prazos, assim, de tempos que a gente tem pessoas que são muito mais ligadas em Fanpage ainda e é um perfil de pessoas que preferem ainda o Facebook por incrível que pareça, né? E outras redes também. Então, pra mim, o que funciona muito é Instagram, né? YouTube é importantíssimo também. Ah, sim. Não tem nem como não ter, né? E acho que é essa onda, assim. E aí, nesse seu caminho aí, musical, o que aconteceu? Alguma situação inusitada? O que mais diferente já aconteceu aí nesse seu caminho na música? De diferente? É, em algum show, em algum... Até em rede social mesmo, já teve alguma situação que você falou Nossa, não acredito que isso está acontecendo. Ah, já? Com fã, com certeza. Acho que, assim, a primeira coisa que aconteceu, assim, que me chocou foi quando uma faminha chorou e estava tremendo do meu lado, assim, num nervosismo absurdo e eu fiquei apavorada. Eu falei assim, olha, está tudo bem. Eu olhava e falava, não, você está tudo bem, eu estou bem, você está bem, você está aqui, você está perto. E ela chorava, tremia e chorava mais ainda. Ai, meu Deus, o que eu faço? É, porque... Pode contar. Foi a primeira situação mais diferente que eu falei, nossa, está acontecendo comigo, eu não sei o que eu faço. É, é. Não, o que tem artista que fala, às vezes conta que é a primeira vez que se ouviu no rádio, a primeira vez que ouviu... Nesse caso, você conta que também é muito legal, né? Quando você percebe, nossa, fã, fã mesmo, né? De ficar emocionada e tal. São sempre situações, eu imagino que sejam marcantes para os artistas, né? Com certeza, com toda certeza. E como está a sua agenda de shows? Então, atualmente, agora eu estou em gravação, né? Eu estou em gravação, eu solto mais símbolos novos, né? Eu tenho lançamento do clipe de Desejo Meu agora em abril, dia 10 de abril. E aí, a partir... Acabo viajando para a Europa para fechar alguns negócios de música também. Legal. E aí, ainda é segredo, né? Bom, mas... A partir de junho, julho, a gente já começa a soltar singles novos. Legal. E aí, tem um trabalho bem legal chegando aí. Maravilha. Então, claro, né, Karen? Vamos contar aí para os ouvintes, as redes sociais, para a galera te seguir, para saber esses lançamentos aí e as breves novidades do exterior, né? Pelo visto que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Então, conta para a gente aí o seu Instagram, os endereços que você tem. Claro. Todas as redes sociais estão como oficial Karim Martins. É importante dizer que é Karim com I. Ah, sim. Karim Martins. Gente, é K, né? Com K, Karim, né? I-N, no final, Martins. Isso, Martins. E, bom, as plataformas digitais, todas são o nome de Karim Martins. Está facinho de achar. Só falar. E uma dica muito importante também é que no Instagram, normalmente, sempre rolam lives, né? E nessas lives, eu costumo fazer versões de outro som, sem bater um papo com a galera. Então, é um papo bem legal. Maravilha. Então, gente, vamos todo mundo... E eu estou te chamando de Karim, é Karim, né? Tudo bem. Tudo bem. Falei errado, falei errado. É que a gente chega para... Fala o nome mais... É que é diferente, Karim, né? O acento no I. Mas está ótimo. Então, vamos todo mundo aí seguir o trabalho da Karim Martins para conhecer mais e acompanhar. E é sempre muito bom, gente, a gente acompanhar essa galera nova maravilhosa aí da nossa MPB, que merece todo o apoio. E para a renovação também mesmo, que é muito importante. Karim, muito obrigada por conversar com a gente. Olha, desejo muito, muito, muito sucesso para você. Tá bom? E que seu caminho continue lindo assim, tá bom? Obrigada, boa sexta e bom fim de semana. E para vocês também. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela participação. Foi um grande prazer. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Obrigada.